Olá pessoal, e hoje vou vos mostrar como instalar o que se deseja com os Womblers Ventures e Pets Mas nesta videoaula vai ser só gerações Bem, eu já aqui, já, como é que eu ia dizer Já, baixei, ahm, pelo tubo antes, já saí de Womblers Ventures Mas agora, só me interessa agora, Jéssica Abrir a pasta Vai estar listo E agora que o Day montou Vocês vão ver, vão fazer o seguinte Vão Montar a imagem Aqui Este E, é neste Espero Vai aparecer aqui, e você mete assim Será? Agora eu vou aqui ao site Para procurar o cereal Sino de variedade E, já, faz Vamos procurar Vamos pôr este, que é o novo, o tubo antes Vamos pôr este, que é o novo, o tubo antes Vamos pôr este, que é o novo, o tubo antes Pôr este Qualo? Tipica E seguindo E agora instalar Vou pôr aqui na pausa Ai, ninguém Quando eu estiver, eu mostro Ou então, até não vai ser preciso Que está a ser tão rápido Que vamos achar tudo E as sociais todas, mas eu prefiro usar de novo Que é para o turrante E o de turrante Vamos ver E por uma pausa Vamos lá Pronto Acabou E como foi tão rápido E como também já tenho estes três fatos Acho que vou começar agora com o pet E como foi tão rápido E aí 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 E aí